o aplicativo voo de ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val, Ideplan e Prefeitura Municipal, um novo conceito e transporte coletivo. Nós da Cressol, sabemos que você teve que dar um tempo para os seus planos, esperar o momento certo, mas agora, com muita responsabilidade, é hora de seguir em frente, de comprar aquele carro novo que você tanto quer, fazer a reforma na sua casa, investir no seu escritório, viajar para aquele lugar que você sempre quis conhecer. Nós estamos ao seu lado pra isso, conte com a gente para o que precisar. Vem junto, somos a Cressol. Ano novo e Toyota Zero na garagem. Sua grande oportunidade de ter um Toyota Zero Quilômetro chegou. Novo Corolla dois mil e vinte e um com preço de dezembro de dois mil e vinte. Abre quatro S com dez mil de bônus e ainda a linha Iares com descontos imperdíveis. Toyofar em Apucarana. Avenida Minas Gerais seiscentos e oito. Fone três um meia dois quarenta e quatro zero zero. No trânsito, dê sentido a vida. Sete horas, dois minutos, bom dia. Bom dia, cidade. Satisfação em me atender bem. Você sabia que a sua Mácia Saúde tem PBM? PBM é um programa de benefício e medicamentos que oferece descontos direto do laboratório com uma variedade de produtos de marca com descontos chegando até setenta por cento. Fale com o atendente da sua Mácia Saúde e saiba mais sobre o programa de benefícios de medicamentos. A Odontoção está tomando todas as medidas necessárias e continua em funcionamento. Uma equipe especializada em implantes, lentes de contato dental, próteses fixas e dentaduras. A Odontoção tem laboratório próprio, aparelhos ortodônticos, tratamento de canal, restaurações, clareamentos é com a Odontoção. Rua Rio Branco cento e trinta e sete em cima do Mercadão dos Óculos. Fone três quatro dois dois sessenta sessenta o at nove nove meia nove nove oito meia oito oito. Odontoção, aberta com todas as medidas necessárias para lhe atender. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor ponto com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Bom dia, tem um dia feliz. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas, cinco minutos, sete e cinco, bom dia. No ar o Bom Dia Cidade, edição dessa sexta-feira, quinze de janeiro de dois mil e um. Hoje é o dia mundial dos compositores. Manhã de céu aberto em Apucarana, termômetros marcando vinte e um graus. Muito prazer, eu sou Cadu Freitas, ao lado de Anderson Santos e Alessandra Gonçalves. Estamos chegando pra te trazer as primeiras informações dessa manhã de sexta. Bom dia, Alessandra Gonçalves. Bom dia, Cadu, bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados, curtindo aí a nossa programação. Bom dia, Anderson Santos também. Bora lá, sexta-feira, né? Vamos encerrar a semana muito bem e muito bem informado. Sete horas, cinco minutos, bom dia, Anderson Santos. Bom dia, Cadu Freitas, bom dia, Alessandra Gonçalves. Sextou, gente boa, graças a Deus, que seja um dia sensacional pra todos nós. Bora lá, sextou e a gente tá começando por aqui o Bom Dia Cidade. Vamos aos destaques do programa de hoje. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Sete horas, seis minutos, sete e seis. Sandro Alex garante com tono leste de Apucarana, na nova concessão de rodovias. Polícia recuperou equipamentos flutados de ambulâncias do SAMU. Apucarana registrou mais um óbito e sessenta e um novos casos de covid no dia de ontem. Sete horas, seis minutos, seus destaques, Alessandra Gonçalves. Olha, a Manaus recebeu cilindros de oxigênio direto de São Paulo, né? É, nesta madrugada e também temos aí que matrículas para cursos técnicos em mais de cento e sessenta cidades do Paraná, inclusive aqui em Apucarana, são prorrogadas até o dia dezenove de janeiro. Sete horas, seis minutos, Anderson Santos e os seus destaques. Daqui a pouquinho nós vamos atualizar os dados de covid-dezenove no estado do Paraná. Vamos falar também que o sindicato não compareceu ontem em reunião sobre greve da empresa Prodasa em Arapongas. Tem um município aí da nossa região que já vai começar as aulas no ensino municipal, né? Nas escolas municipais. Daqui a pouquinho eu digo pra você que município é esse e a gente passa mais detalhes sobre isso, né? Que município é esse e que dia que vai começar as aulas? Atenção, o seguro desemprego é corrigido, parcelas vão até mil e novecentos reais. Já já também a gente fala do esporte aqui na noventa e oito, tudo isso e muito mais aqui no Bom Dia Cidade. Sete horas, sete minutos. Bom Dia Cidade, notícia nacional. Sete horas, sete minutos, pacientes do Amazonas começam a ser transferidos para outros estados. Quem traz a informação pra gente da Rádio Nacional de Brasília é o Gésio Passos. Por causa da superlotação dos hospitais em Manaus, um plano de cooperação entre o governo do Amazonas e o governo federal vai transferir duzentos e trinta e cinco pacientes com a covid-dezenove para unidades de saúde de outros estados. Segundo o governo amazonense, cem pacientes serão transferidos para hospitais universitários federais no Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás e Distrito Federal. Outros cem pacientes irão para a rede estadual de saúde de Goiás. Durante a coletiva em Manaus, nesta quinta-feira, o secretário de atenção especializada do Ministério da Saúde, Coronel Franco Duarte, disse que os pacientes serão transferidos para hospitais com todas as garantias. A assistência clínica para o voo o tempo todo para que o paciente siga com segurança e as especialidades imprescindíveis dos médicos e enfermeiros a bordo, no mínimo duas equipes para 20 profissionais. A higienização da aeronave é de suma importância e os ventiladores de transporte e os cilindros para que o paciente, ele tenha todo o acesso ao oxigênio durante todo o transporte. A EBSER, empresa que administra os hospitais universitários federais, informou em nota que vai disponibilizar 150 leitos em nove estados, 22 deles de UTIs para os pacientes de Manaus. O governo de Goiás informou que o Ministério da Saúde solicitou que o estado recebesse 120 pacientes de Manaus a partir desta sexta-feira e disse que está à disposição e aguarda mais detalhes da chegada dos pacientes. O governo do Rio Grande do Sul também se ofereceu para receber pacientes de Manaus. Disse que foi sondado, mas que ainda não recebeu um pedido oficial do Ministério da Saúde. O Espírito Santo também disponibilizou 30 vagas de UTI para os doentes do Amazonas. As Forças Armadas anunciaram nessa quarta-feira que serão destinadas 50 toneladas de equipamentos e materiais para a montagem de enfermaria de campanha em Manaus. Também estão sendo transferidos 386 cilindros de oxigênio por aviões da Força Aérea. A enfermaria com 60 leitos clínicos será montada na área do Hospital Delfina Aziz, unidade de referência para tratamento da Covid no Amazonas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Bom dia cidade e a previsão do tempo. Sete horas dez minutos, Alessandra Gonçalves. Quando eu vinha pra rádio hoje de manhã, estava um vento um tanto quanto gélido. Gostoso, né? Tava bom demais, porque o que tem feito de calor nos últimos dias não tá fácil. Isso aí. E aí eu fiquei olhando pra algumas nuvens que estavam carregadas demais, inclusive. Logo eu pensei, vai chover logo. E vem chuva ou não pra esse fim de semana na nossa cidade, na nossa região? Claro que vem. Vamos começar atualizando o nosso final de semana, porque nesse fim de semana, então, sábado e domingo, tem uma nova frente fria que eu tinha contado pra vocês lá no comecinho da semana. Ela tá associada a um ciclone extratropical, avançada pelo sul do Brasil, provocando temporais com chuva e vento fortes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e aqui no Paraná. Bom, no sábado, então, essa frente fria se aproxima da região, formando as instabilidades que a partir da tarde provocam pancadas de chuva em todo o Rio Grande do Sul. No centro-sul e no oeste gaúcho, a previsão é de chuva forte e volumosa e a chuva começa ainda no período da manhã em outras cidades. A previsão de temporais com chuva e vento fortes também no noroeste e no norte do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina e também aqui no interior do Paraná. No domingo, as estabilidades se espalham, mas há risco de temporais em praticamente todas as regiões do sul. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, chuva. O tempo, o que vai acontecer no domingo? O tempo vai ficar aberto, vai rolar aquela pancada de chuva de forma mais localizada e com menor volume acumulado, principalmente entre a tarde, entre a noite, tá? Então, assim, essa chuva, ela pode vir com rajadas de vento mais intensas durante o final de semana e vai variar em média de 60 a 80 quilômetros por hora, tá? Bom, pra sábado, então, a gente tem a nossa formação de chuva a partir da tarde e no domingo é aquilo. Abre o sol, vem as nuvens, cai aquela chuva, é o dia inteiro, tá? A nossa chuva aí. E por enquanto, falando em milímetros, né, pro final de semana, 18, 20 milímetros, segundo o clima-tempo, é a chuva pro nosso final de semana, tá? Então, pra hoje, sexta-feira, o que que a gente tem? A gente tem um tempinho, é, vai, tem bastante nuvens carregadas, vem o sol, daí a partir da tarde pode cair uma chuva pra gente. Até no finalzinho da manhã, entre o começo da tarde, vem uma chuvinha fina e o tempo vai mudando, vai carregando mais, porque o final de semana vai ser de chuva. A segunda-feira também começa com chuva, tá? Então, vai ser uma semana, se a gente for contar pra vocês, é porque previsão toda hora ela muda, né? Mas a gente tem chuva praticamente pra semana inteira, aí nessa próxima semana que vem. Então, pode se preparar, tá? Pra quem aproveitou os finais de semana, esse final de semana, pra ir pro clube não dá, viu, Cadu? A não ser que você faça aí umas outras, faça outra, sei lá, procure um, um, um outro atrativo, tá? Um, um outro lazer aí pra esse final de semana. Vou fazer igual fiz ontem à noite, parei meu carro lá no Jabuti, fiquei olhando o céu com aquela chuva, esperando uma capivara pra conversar comigo, mas nem as capivaras foram conversar comigo ontem, aquela chuva maravilhosa, e eu lá no Jabuti olhando. Eu tenho uma dó de você. Estava olhando. Que fase. Que fase, né? Que fase. Procurando as capivaras. Procurando a capivara pra conversar. Você viu que fase que chega a pessoa? A carência. Ô, a sofrência. Ó, então nesse momento, o tempo nublado em Apucarana, com aberturas de sol, tá? E vinte e um graus. Muito bem, sete horas, quatorze minutos, vamos lá pra Curitiba agora. Bom dia, cidade. Notícias estaduais. Sete horas, quatorze minutos, ele, o inabalável, o feliz, Anderson Luiz. Bom dia, Anderson. O que que tá acontecendo aqui com Anderson? Alô, Anderson? Alô? Ele tá, ele tá ouvindo a gente pela internet lá. Só pode. Anderson Luiz, cadê você, meu querido? Anderson, ele tá acompanhando. Ainda, ainda falta, é, se ele tiver ouvindo pela internet, você vai ver que ele vai começar a falar agora. Oi, Anderson, bom dia. Olá, agora, eu tava, não faz esse teste aí, agora. Ai, agora sim, sem delay. Ah, rapaz, cê sabe, cê sabe que eu que eu prendi aqui, porque eu tava fazendo umas anotações, eu prendi aqui na híbrida, então eu acho que ela tem algum problema que ela dá delay, eu não sabia de nada. É, deu um delay aí, mas é coisa que acontece. Bom dia, Anderson. Bom dia, Cadu, bom dia, um abraço pra você, pro Anderson, pra Alessandra, pros ouvintes da noventa e oito, é bem, né? Como amanheceu a nossa capital nessa sexta-feira, meu querido? Temos um tempo nublado por aqui, dezenove graus, e a temperatura tá quente pra gente, tá bom demais já, essa temperatura, mas a tendência é de chuva hoje na capital paranaense, ali por volta das três horas da tarde, a máxima prevista ainda de vinte e seis graus. Vinte e seis graus, vai fazer calor também Curitiba hoje, pros curitibanos vinte e graus, é muito calor, Anderson, a gente tava brincando aqui, que choveu aqui, eu estava na solidão, tentando conversar com capivaras, aí em Curitiba a gente encontra capivara também ou não? Encontro, encontro, aliás, é também considerada terra de capivaras, a capital paranaense, né? Principalmente nos parques, nas matas, tem muita capivara por aqui. Pois é, então logo logo eu vou em Curitiba ver se alguma capiva, mas se nem curitibano conversa com estranho, você imagina uma capivada de Curitiba, você vai falar com estranho, né? Tem esse detalhe também, né? As capivaras aqui do Jabuti são legais, elas chegam perto da gente, ainda dão uma olhadinha pra gente, elas ainda se misturam, agora as de Curitiba eu acho que não vai se misturar não. Ô Anderson, mas vamos falar sério, já que a gente falou de capivara, meio ambiente, a justiça acabou condenando a ex-fiscal da Secretaria do Meio Ambiente de Londrina por corrupção, que história é essa, rapaz? Pois é, né, rapaz, exatamente isso, como você colocou, a justiça condenou um ex-fiscal da Secretaria do Meio Ambiente de Londrina há seis anos, dez meses e vinte dias de reclusão no regime semi-aberto, além da perda de cargo público pelo crime de corrupção, segundo o Ministério Público do Paraná. A condenação aconteceu a partir de uma operação de dois mil e dezoito, que identificou um esquema de cobrança de propinas pra evitar fiscalizações ambientais na cidade. Os empresários envolvidos na investigação foram absolvidos pela justiça. No entanto, o servidor condenado também terá que pagar multa de dez mil reais ao município por danos morais. Segundo o Ministério Público, a operação fez com que o fiscal fosse afastado do cargo em julho de dois mil e dezoito. Ainda de acordo com a denúncia, ele cobrava quantias pequenas de propina entre trinta reais e mil reais. Mesmo assim, o juiz considerou algo grave, porque atenta aos princípios da administração pública municipal. O Paraná deve receber cem mil doses da vacina contra a covid-dezenove desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca, pra início da imunização em janeiro, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. O Paraná vai receber parte das doses que estão sendo importadas pela Fundação Oswaldo Cruz da Índia. Ao todo, o Brasil deve receber dois milhões de doses nos próximos dias. O governo do estado do Paraná informou que os primeiros a receber a vacina serão cerca de noventa mil profissionais da saúde, dez mil índios que vivem em comunidades isoladas e dez mil idosos que vivem em asilos e casas de repouso. A previsão é que as vacinas cheguem de avião pelo aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. De lá, parte das doses será enviada para os municípios do interior por aviões que vão partir do aeroporto do Bacaxerim, Curitiba, e o restante devem ser enviados por caminhões. E pais ou responsáveis por estudantes que não fizeram as matrículas ou rematrículas em dois mil e vinte, tem até hoje para solicitarem as vagas em colégios estaduais para rematrícula. Os pais ou responsáveis pelo aluno devem comparecer na escola que estudante estava matriculado em dois mil e vinte para demonstrar que tem a intenção da criança ou do adolescente de continuar no colégio. Para os alunos novos que serão transferidos de outras redes de ensino, os pais ou responsáveis precisam fazer a solicitação pelos sites específicos de cada núcleo regional de ensino. O ano letivo está previsto para começar no dia dezoito de fevereiro. Em Curitiba, Anderson Luiz, com as informações da rede LF de notícias, eu volto para o Bom Dia Cidade, Cadu. Valeu Anderson, hoje cê vai trabalhar em alguma transmissão hoje, amanhã, como é que vai tá aí o fim de semana? Vai tá acompanhando o Atlético, Curitiba, como é que vai ser? Ah, hoje estaremos trabalhando sim, né, na transmissão do Tricolor da Vila, Sampaio, Correio, Paraná, Castelão e São Luiz, Tricolor a dois pontos de deixar o rebaixamento, né, zona de rebaixamento, pode acontecer hoje, né, se vencer ao Sampaio, sai do rebaixamento e torce pro Vitória perder na rodada diante da Chapecoense, jogando lá no Barradão no próximo domingo. É isso que eu ia comentar com você, cê torce pro Paraná vencer hoje e aí tem que torcer pro Vitória perder pra Chapecoense, aí o América que vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto, precisa também da Vitória pra ficar mais perto do título, aí Chapecoense e América disputando palma a palma o título da série B até a última rodada, é assim que cê pensa que vai ser ou cê acha que vai dar uma folguinha já nessa rodada, cê acha que o Vitória bate a Chape ou não? Não, eu acho que pode dar uma folguinha, mas não porque é por torcer pro Vitória, eu vou te pegar agora, eu vou torcer pro Paraná vencer, vai a trinta e nove pontos, a Vitória tem trinta e oito, vou torcer pro Vitória empatar com a Chapecoense que o Vitória vai a trinta e nove também, só que tem apenas oito vitórias e o Paraná terá dez, aí o Paraná faz o rebaixamento, o América vence e aí pode abrir mais aí cinco pontos em relação a, quatro pontos em relação a Chapecoense. Muito bem, cê usou bem da regra do campeonato, cê foi ligeiro, cê usou a regra aí por conta do número de vitórias, o Paraná Clube pode passar o Vitória daí, joga o time da Bahia pra zona de rebaixamento. Pois é, agora dá pra ver, né? Essa semana foi boa, né? O teu América venceu lá no começo da semana, o meu, a gente não pôde cornetar essa semana, né? Um dia que o América subiu, cê teve problema. Aí ontem a gente ia cornetar aqui e deu problema na nossa transmissão, mas foi uma boa semana pra gente em termos de futebol, futebolisticamente falando. Nossa, palavrão que eu falei agora, rapaz. Inclusive ontem, né, Cadu? Pra quem não sabe, né? A questão do operário, né? Muito feliz também pelo operário ontem, venceu o CRB de virada, perdiu por 1x0, empatou 2x1, empatou e virou pra 3x2 e dependendo do resultado do CFA e Havaí hoje, o operário está hoje a um ponto da zona de classificação, um ponto, faltando três rodadas pra ele, o operário, quem sabe nesse finalzinho ele pode aprontar, pega Cruzeiro que não tem mais nada na competição, pega o Botafogo que pode inclusive ser rebaixado nessa próxima rodada, o operário tem grandes chances sim, de repente, de figurar na série A do campeonato brasileiro. Se de repente o Havaí apronta pra cima do CSA lá, o operário pode surpreender aí, pode ser uma grande surpresa nas próximas rodadas. Agora dá pra ver, pensou, rapaz, o operário na série A? Seria lindo, futebol paranaense, maravilhoso, né? É, porque daí ficaria o Atlético Paranaense e o operário, né? Curitiba tá cada vez embalado aí pra descer, não tem jeito. né? E torcer que o Paraná fique pelo menos na segunda divisão, tem que torcer pelo menos pra isso. O Anderson, bom dia, bom trabalho, bom fim de semana pra você, pra todo mundo em Curitiba e depois aquele happy hour aonde é em Curitiba o happy hour? Na Floripa, como é que é? Floripa, hambúrguer e beer? Burger e beer. Muito bem, depois o happy hour, o pessoal que é de Apucarana, o pessoal aqui do Vale do Vair, do Norte do Paraná, vai pra Curitiba, vá conhecer a Floripa, Burger e Beer. É, o nome é chique, mas é. Valeu, Anderson, duas horas, cê volta aí falando com o Anderson Santos e ao vivo com a gente aqui segunda-feira dentro do Bom Dia Cidade, bom trabalho pra você, bom fim de semana. Valeu, valeu, Cadu, valeu demais, um grande abraço pra você também, ao Anderson Santos, a Alessandra Gonçalves, aos ouvintes, bom dia Apucarana. E cê estou com o que mesmo? Com S de cerveja. Que beleza, tá aí o Anderson Luiz trazendo informações pra gente diretamente da rede AERP de Notícias. Você no Bom Dia Cidade. Sete horas vinte e três minutos, sete vinte e três, espaço aberto pra você participar com a gente, nove nove um zero oito trinta e três quinze, cê pode fazer a sua reclamação, a sua reivindicação, pode fazer também aí o seu elogio, tá certo? Lá na timeline, na nossa transmissão via Facebook, cê também pode participar, pode dizer lá o que tá acontecendo no seu bairro, na rua da sua casa, se tem alguma coisa que precisa melhorar, precisa consertar, precisa fazer, ou você quer agradecer, quer elogiar, fique à vontade. Cadu, mais uma vez tem motoristas que estão aqui cortando a entrada do João Paulo, vão esperar atropelar e matar alguém? Até quando isso? A Cristiane mandou aqui pra gente, mais um aqui ó, falando sobre o mesmo assunto, o Ronaldo. Cadu, estava caminhando quando dois motociclistas cortaram pela direita, quase me atropelaram aqui na entrada do João Paulo, é um risco muito grande, até quando? Pois é, pois é. Como eu disse essa semana, conversei com o Carlos Mendes, prefeito tava lá em Curitiba e tá aí no pacote de obras que pode ser anunciado a qualquer momento, a construção da rotatória na entrada do João Paulo, fazendo a duplicação aí até o décimo batalhão e isso inclui essa entrada do João Paulo pra acabar com esse problema aí de motoristas e motociclistas irresponsáveis, tá certo? Então o pessoal tá na bronca e a gente aguarda aí pra ver o que pode ser feito. O pessoal tá mandando pra gente aqui, ah sim, já vou passar essas imagens pro Anderson Fernando, a gente tentar mostrar daqui a pouquinho dentro do jornal, mas com certeza é por conta da chuvarada, né? O mato cresceu, o pessoal da prefeitura a gente viu que essa semana eles estiveram aqui no bairro vinte e oito, na praça do vinte e oito fazendo aqui um trabalho de roçagem, tá mandando foto do Matagal muito alto no canteiro ali da avenida Pinho Araucária, a gente já já vai mostrar isso aqui no jornal. Você quer participar com a gente? Ó, fizeram um dreno na travessia da rotatória do Jardim Ponta Grossa, ficou muito ruim, ficou um buraco, é perigoso causar acidentes. É, não é a primeira vez que o pessoal tá reclamando, né Mauro? Não é a primeira vez que já chegou reclamação sobre isso daí. Eu passo ali sempre, realmente, tá complicado aquele serviço que fizeram, né? Vamos tentar saber quem foi que fez, se foi a prefeitura ou foi a empresa responsável pelo, pela, pelo transporte de trem, a, a LL Rumo, tá certo? Vamos tentar saber de quem é essa obra aí, quem foi que fez esse serviço. Obrigado, fica à vontade, participa aí, ó, nove nove um zero oito trinta e três quinze, também através da nossa timeline lá no Facebook. Breve intervalo comercial, já já voltamos com mais Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Todo mundo queria passar por dois mil e vinte de vez. Melhor ainda entrar em dois mil e vinte e um com tudo novo e do seu jeito. Vem pras lojas M&M e feliz móveis novos. Guarda-roupa casal com espelhos por cento e vinte e nove e noventa mensais. É nas lojas M&M. Conjunto box casal com molas ensacadas por cento e trinta e nove e noventa mensais. Joga no carnê. Lojas M&M, cumpre na loja, no site, no aplicativo e no M&M Zap. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, prefeitura municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade e mais ainda, baixe o aplicativo voo de ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e prefeitura municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Acorda menina, sorria meu povo, vamos lá. Eu Ana Maria Braga estou aqui pra trazer um recado da nossa família Oral Sim. Olá queridos amigos, aqui quem fala é a doutora Nayara da Oral Sim Apucarana. E gente, ano novo tá todo mundo querendo voltar a sorrir. Muita gente pesquisando. O que é um implante dentário? Será que eu posso? Quais são os cuidados? E pessoal, o implante dentário é muito mais acessível do que você pode imaginar. Muito mais simples, muito mais fácil. Então venha fazer sua avaliação. Eu espero por você. Um grande abraço. Na Oral Sim, eu, Ana Maria, confio e indico. Sete horas, vinte e sete minutos, cê tá construindo, vai reformar, quer personalizar o número da sua casa, quer deixar ele com a sua cara, a sua identidade? Nisse Mosaicos, anota o telefone da Nisse nove, noventa e nove onze setenta cinquenta e um, faça o orçamento sem compromisso. Cê pode ir nas redes sociais e conferir também em Nisse Mosaicos Apucarana. A Nisse trabalha com mosaicos personalizados, mosaicos com imagens religiosas. Cê também pode surpreender e dar um presente diferente pra aquela pessoa que cê tanto gosta. Nisse Mosaicos, nove noventa e nove onze setenta cinquenta e um. Faça o orçamento sem compromisso. Tá nas redes sociais? Já pode conferir os trabalhos que a Nisse faz. Um desses pode ser seu. Nisse Mosaicos Apucarana. Portanto, na hora de construir, na hora de reformar, ou até mesmo pra surpreender, dando aquele presente diferente, Nisse Mosaicos. Bom dia, cidade. Ano novo e Toyota zero na garagem. Sua grande oportunidade de ter um Toyota zero quilômetro chegou. Novo Corolla dois mil e vinte e um com preço de dezembro de dois mil e vinte. Rave quatro S com dez mil de bônus e ainda a linha Iares com descontos imperdíveis. Toyopar em Apucarana. Avenida Minas Gerais, seiscentos e oito. Fone três um meia dois quarenta e quatro zero zero. No trânsito, dê sentido à vida. Noção Nivea Soft Milk, pele seca e extra seca por nove e noventa a cada. Máscaras descartáveis tripla camada com cinquenta unidades, sessenta e seis e setenta. Cinegrip caixa com vinte cápsulas de vinte e oitenta por onze e oitenta cada. Faça seus pedidos pelo nosso disque entrega três quatro dois dois dezenove dezoito ou pelo WhatsApp nove 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 zero cinco oito quatro oito cinco. Farmácia Saúde. No Condor você aproveita economia, variedade, qualidade e dinheiro de volta. Compre os produtos indicados com o selo dinheiro de volta e ganhe créditos para usar na sua próxima compra em produtos do mesmo fornecedor. É só informar seu CPF de cliente Clube Condor no momento da compra. E pra consultar seus créditos, basta acessar o site clubecondor ponto com ou o aplicativo do Clube Condor. Clube Condor com dinheiro de volta, descontos e créditos pra você usar na próxima compra. Noventa e oito. Bom dia cidade. Notícias da cidade. Sete horas trinta minutos, mais conhecida como sete meia, conversei com o Rodrigo Irata, lá do Senac, o Senac Apucarana, sistema Senai, Senac, tá oferecendo alguns cursos, inclusive alguns cursos são gratuitos em parceria com a Prefeitura Municipal de Apucarana. E o Rodrigo fala pra gente de alguns desses cursos e outros cursos também que o Senac tá oferecendo. A gente tava aí, né, ansiosos. Não, não é esse áudio, é esse daqui, ó, do Rodrigo, é esse aqui, ó. Bom dia, Cadu. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio 98. Então, em Apucarana, em dois mil e dezenove, foi lançado o programa Compras Apucarana, da Prefeitura Municipal. Assim como em outros municípios do estado, a Prefeitura busca oportunizar aos fornecedores locais a venda de seus produtos e serviços para o setor público. Valores que só em Apucarana cercam mais ou menos 250 milhões de reais por ano. E desse valor, apenas 20% fica na cidade. Através desse programa, as empresas locais têm a vantagem de poder ter o preço até 10% maior que da concorrência, desde que seja de fora da cidade, garantindo o processo, né, pra oportunizar as empresas locais. Então, assim, a maioria das empresas tem uma certa dificuldade de participar de um processo licitatório, porque é burocrático. Então, para isso, né, para ajudar os empresários, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, ele está oferecendo gratuitamente o curso Aprenda a Vender para o Poder Público. Esse curso tem como objetivo auxiliar os colaboradores das empresas do comércio de bens, serviços e turismo a atuar nos processos de licitação, capacitando essas empresas a outra oportunidade de faturamento. Então, é uma oportunidade bem interessante e o que é principal, ele é gratuito, tá? As matrículas, elas são exclusivamente realizadas pelo site do SENAC em www.pr.senac.br e não há nenhum custo, seja de inscrição, material, não tem custo nenhum. É só entrar no site, fazer o cadastro, né, lá no site do SENAC Paraná. Esse curso é um curso EAD de 15 horas, tá? As vagas são exclusivas para moradores do estado do Paraná e a idade mínima é de 16 anos. Então, acessa lá o site do SENAC, www.pr.senac.br e vai estar lá nos cursos, um dos primeiros que vai aparecer, vai ser esse de Aprenda a Vender para o Poder Público. Legal? Então, além desse, aqui em Apucarana, o SENAC de Apucarana, a gente está com inscrições abertas para outros cursos. No caso, a gente está com a oferta dos cursos técnicos. Então, são eles, o técnico em enfermagem, de 1.800 horas, e o técnico em radiologia. E, para além desses, a gente também está com um curso de especialização técnica e instrumentação cirúrgica. Os cursos técnicos, no caso, são direcionados para as pessoas a partir de 17 anos que estejam concluindo ou que já tenham concluído o ensino médio e a especialização técnica e instrumentação cirúrgica para quem já é formado, seja em técnico em enfermagem ou mesmo tenha graduação em enfermagem, tá? No SENAC, o aluno tem desconto de 50% até o dia 7 do 2, para matrícula antecipada. Além de tudo, com a pandemia, a gente está com aula remota, então o aluno recebe um chip de internet com 20 giga para ele poder utilizar durante o curso. Tem desconto para indicação de outro aluno e ainda tem 20% de desconto para pagamento das mensalidades em dia. Para quem tiver interesse, é só ligar lá no SENAC. Lá no site do SENAC também tem todas as informações dos cursos técnicos. Mas quem quiser ligar lá na unidade, o telefone é 3420-2800 ou pode mandar uma mensaginha lá no WhatsApp. É o 98423-0825. Se o pessoal quiser ir lá conhecer o SENAC e ver a estrutura que a gente tem, os laboratórios, seja de radiologia ou mesmo de enfermagem, biblioteca, né? Para quem conhece, o nosso prédio tem três andares, né? De todo o ambiente pedagógico. O SENAC fica na rua Gastão Vidigal, 185, próximo do Lago Jabuti, na região ali do Fórum Eleitoral, Praça dos 70 Anos. As turmas nossas, a maioria está com atendimento remoto, mas estamos lá presencialmente, né? O SENAC abre das 8 e fica até as 9 da noite, não fecha para almoço nem nada. São todos bem-vindos. Quem quiser ir lá, tomar um café com a gente, conhecer a estrutura que a gente oferece para a Pucarana, né? Você pode ter certeza que, além dos instrutores altamente capacitados, a gente tem uma estrutura espetacular aí para a formação para o mercado de trabalho. O SENAC atua mais 75, né? Faz 75 anos esse ano em capacitação profissional. E aqui em Pucarana com sede própria desde 2011. Então, são várias oportunidades aí e ficamos à disposição do pessoal. Obrigado, bom dia. Obrigado, Rodrigo. Tá aí, então, o Rodrigo Irata lá do SENAC falando dos cursos em parceria com o município. Também os cursos que o SENAC está oferecendo. Se precisou de atenção, técnico e radiologia. Pucarana agora conta com o setor de radiologia aqui do Hospital da Providência. Você vai precisar de gente para trabalhar. É a sua oportunidade. Ainda se falando, mercado de trabalho, oportunidade, cursos profissionalizantes, Alessandra, também tem mais opções, né? Tem cursos técnicos com início no ano letivo de 2021 em mais de 160 cidades do Paraná. Esses cursos, eles tinham inscrições até o ano passado. Mas como não foi preenchida todas as vagas que haviam disponíveis, agora elas foram prorrogadas até a próxima terça-feira, dia 19 de janeiro, tá? Inicialmente, a Secretaria Estadual da Educação, né, informou que o prazo foi prorrogado por esse período de matrículas. Então, pode-se inscrever alunos de ensino médio ou pessoas que já concluíram os seus estudos. Os cursos são gratuitos também e as matrículas podem ser feitas pela internet ou pessoalmente nas escolas onde os cursos serão ministrados. Aqui em Apucarana, as escolas que vão administrar esses cursos são Nilo Cairo, também Manuel Ribas, Centro Estadual Educacional, professor Manuel Ribas. Também o Colégio Padre José de Anchieta, o Isidoro Luiz Cerávolo. Também temos aqui o Alberto Santos Dumont e o Colégio Luiz José dos Santos, tá? Esses são os colégios, então, de Apucarana, que estão com esses cursos técnicos gratuitos. Entre os cursos estão técnico de administração, agropecuária, logística, secretariado, saúde bucal, química, enfermagem, cozinha, contabilidade, edificações e recursos humanos, tá bom? As aulas começam junto do calendário estadual de ensino em 18 de fevereiro. E também só pra atualizar, o período de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, termina no dia de hoje, às 23 horas e 59 minutos. O ProUni seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. Então, se você quer ingressar através do ProUni na universidade, termina hoje as inscrições. Sete horas, trinta e oito minutos. Bom dia, cidade. Notícias regionais. Sete horas, trinta e oito minutos, trazendo informações pra gente do Vale de Ivaí, Welton Jones. Bom dia, Welton. Alô, Cadu, bom dia pra você, amigos que acompanham a programação da Rádio 98 FM. Bom dia, cidade. Manhã de sexta-feira que começa com o tempo aberto, viu, Cadu? O sol brilha nesta manhã aqui na região do Vale do Ivaí. Com muitas informações e destaques, olha, nas últimas horas, ontem nós tivemos um acidente na rodovia que liga a cidade de Mauá da Serra até Ortigueira. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, que administra o trecho, uma carreta carregada com chapas de madeira, segundo as informações, placas de São José, Santa Catarina, acabou tombando ali naquele trecho. A informação que foi ontem de manhã, quando o acidente aconteceu. Apesar dos anos materiais, o motorista saiu praticamente ileso. Polícia Rodoviária Federal foi quem registrou ontem esse acidente ali entre Mauá da Serra e a cidade de Ortigueira. Ainda pelas rodovias, agora de manhã nós entramos em contato, região do Porto Bá e São João do Ivaí. Movimentação foi relativamente tranquila. Pelas delegacias, ontem, Polícia Militar registrou em Borrazópolis um furto de uma máquina de roçar grama. O fato foi registrado na PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Teriam entrada ali no interior da escola e levado essa máquina de roçar grama. E tem outros objetos também que a polícia está apurando. O fato foi registrado ontem na cidade de Borrazópolis. Em Ivaiporã, teve ontem um acidente com moto que foi registrado na Avenida Paraná, danos materiais e ferimentos leves. A polícia também registrou uma ocorrência de ferimentos com arma branca e teve também um caso de incêndio registrado ontem na cidade de Ivaiporã. Ainda pelo Vale do Ivaí, em Jardim Alegre, Polícia Militar também registrou nas últimas horas duas situações de furto e um caso de violência doméstica. Teve um jovem que foi detido e confessou a prática de dois furtos. Ontem na cidade de Jardim Alegre, um furto numa loja e no mercado e ainda houve um furto na zona rural. A polícia militar também hoje consta no boletim que uma mãe, olha só, teria denunciado o próprio filho por ameaça. Esses fatos aqui foram registrados em Jardim Alegre. São algumas broncas que movimentaram a região nessas últimas 24 horas. Do Vale, Wellington Jones pra noventa e oito FM. Muito obrigado Wellington Jones, agora vamos vir aqui pra nossa cidade. Bom dia Cidade, notícias policiais. Vamos lá pras broncas atendidas pela equipe do décimo batalhão de polícia militar nas últimas vinte e quatro horas. Tivemos um caso de lesão corporal violência doméstica lá no Núcleo da Fraternidade. Também tivemos um caso de dano no Jardim Santiago, vias de fato no Jardim Trabalhista. Furtos Simples, rapaz de dezenove anos acabou sendo preso ontem à tarde ali no Jardim América na rua César Zanoni. Com ele foi encontrado aí diversos materiais de uma moça que foi vítima dele. Encontrou dinheiro, um monte de coisa que a moça tinha vendido. A moça vem de vale sorte. E aí ele acabou levando diversas cartelas além do dinheiro e canhotos. Desobediência de decisão judicial no Jardim Catuaí, atendimento de acidente na Vila São Carlos, lesão corporal violência doméstica lá no Pirapó. A filha acabou acionando a polícia militar pra denunciar a própria mãe. A mãe aí se embriagou e acabou aí agredindo a própria filha. Foi um que procó danado. ameaça no João Paulo, tiozinho é proprietário de um bar lá no João Paulo. E aí chegou no carro, no bar, três elementos no Vectra, prata, e aí estava armado e disse que iria matar o proprietário do bar aí. Bom, a polícia fez rondas, não localizou aí os elementos que estavam nesse Vectra. Rapaz de dezoito anos acabou sendo encaminhado até a delegacia pro tráfico de drogas, estava na rua Natividade, na Vila Regina, ameaça na rua Padre Severino Ceruti, furto qualificado no Djalma Mendes, roubo agravado na rua Oswaldo Cruz à meia-noite de hoje. Rapaz estava fechando o estabelecimento comercial quando três elementos, um alto magro de coparda, armado de revólver, o segundo de estatura baixa, com tatuagem na mão direita, armado de revólver, e o terceiro de estrutura média, armado com uma faca, anunciaram roubo e mandaram as vítimas para o banheiro e pediram o dinheiro do movimento. Foi levado aí então dois celulares, uma carteira pessoal contendo aí uma seta cotidinha, além também do dinheiro do caixa, movimento do dia, cartões do Bradesco. Os autores fugiram num veículo que as vítimas não conseguiram identificar, mas fugiram no sentido bairro da igrejinha. Cumprimento de mandado judicial na Vila Reis, à meia-noite e meia, masculino aí, um homem de vinte anos acabou sendo preso, furto qualificado lá no Correio de Freitas, às três horas da manhã de hoje. Arrombaram uma empresa lá e levaram diversos defensivos agrícolas. Ainda se falando de polícia, ainda se falando de polícia, ontem a gente já trazia informação de que a polícia militar, juntamente com a polícia civil, havia recuperado os equipamentos do SAMU, que foram furtados, né? Foram furtados aí no último fim de semana. O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarama, doutor Marcos, falou sobre essa ação aí da polícia, como a polícia civil chegou até esse elemento que furtou esses equipamentos do SAMU. A polícia civil, ela tomou conhecimento do furto ocorrido lá nas unidades do SAMU, né? Furtou esse que aconteceu no dia nove de janeiro, o setor de furto e roubo já estaria empenhado nessa investigação. Contudo, na data de ontem, o investigador Nivaldo, notado aqui na 17ª Subdivisão Policial, recebeu denúncia, na madrugada de ontem, né? Recebeu uma denúncia de que esses objetos poderiam estar na posse de determinado indivíduo. Diante dessas informações, o investigador deslocou até o local, solicitou apoio da Polícia Militar para acompanhá-lo, e juntamente com a equipe da Polícia Militar, o investigador conseguiu identificar esse indivíduo que teria feito a subtração dos objetos do SAMU. Objetos esses que estariam avaliados aí, inicialmente, é aproximadamente em torno de 35 mil reais. E após realizar a abordagem desse indivíduo, que veio conduzido para a unidade policial, o indivíduo colaborou e informou onde estariam confessando a prática do crime, de maneira informalmente ele confessou, e também colaborou informando onde estariam os objetos. Então, boa parte dos objetos foram recuperados. Parece que somente dois celulares e um aparelho de GPS, que não foi possível ainda localizar, mas a gente ainda vai tentar a localização desses objetos. Mas tivemos aí a recuperação de oxímetros, de desfibriladores, equipamentos importantíssimos para o desempenho das atividades do SAMU, né? Dos médicos, enfim, dos profissionais de saúde que atendem a região aqui de Apucarana. O delegado plantonista está analisando a situação e o indivíduo foi conduzido aqui para a delegacia. Então, vamos realizar seu interrogatório para tentar identificar qual foi a finalidade dele de realizar a subtração desses objetos, objetos que são, né, da área da saúde, objetos que auxiliam, na verdade, instrumentos, né, materiais de trabalho do pessoal que trabalha nessas emergências das ambulâncias, do SAMU. E a gente não sabe qual seria a finalidade dele, vender esses objetos, se havia já algum destinatário, algum receptador desses objetos. Então, a polícia vai continuar investigando. Vamos fazer o interrogatório dele para, sim, colher maiores informações. A primeira informação que nós tivemos é que ele é da cidade de Ataizim, que estaria fazendo tratamento aqui na cidade de... na Casa de Misericórdia, aqui em Apucarana. São informações que também nós vamos ainda continuar levantando. Inclusive, a própria identificação dele é uma incógnita hoje. Ele passou todos os seus dados. Porém, a gente não conseguiu levantar ainda fotos que confirmem ser, de fato, esse indivíduo. Então, ainda nesse momento, nós ainda estamos tomando diligências para comprovar, inclusive, o que ele está dizendo sobre a sua pessoa, sobre a sua identidade, para poder subsidiar aí a decisão do delegado de plantão a respeito desses fatos. Bem, o Emílio, que é superintendente da Altaquim Municipal de Saúde, também falou da importância da recuperação desses equipamentos, já que a prefeitura ia ter que fazer uma licitação para comprar novamente dos equipamentos. A gente estava aí, né, ansiosos para que encontrasse esses equipamentos. São equipamentos de um valor alto, né, equipamentos que a gente teria dificuldade em comprar, porque teríamos que licitar esses equipamentos novos, né, para compra. Então, a gente fica aliviado sabendo que agora as ambulâncias estão bem assistidas, né, com o equipamento principal e com reserva também os dois em funcionamento. Parece que estão em perfeito estado, né, ele, o enfermeiro Miquel vai já levá-los agora para o SAMU, vai fazer a higienização desses equipamentos, já vai fazer os testes e colocar eles em funcionamento já a partir de agora. São equipamentos bem específicos, né, no suporte à vida ali, na ressuscitação do paciente, podemos dizer assim, né, são equipamentos que são primordiais no caso de uma parada cardíaca, né, para ressuscitar e manter a vida do paciente ali. Então, são equipamentos que só seriam utilizados no SAMU, UPA ou em âmbito hospitalar. Então, assim, não teria como comercializar, né, posteriormente, acho que nem, não existe, acho que nem receptadores para esse tipo de equipamento. É, cada distribuidor, a gente orçou essa semana em torno de 17 mil reais cada um, a gente já estava orçando para fazer uma licitação aí e comprar, né, e o oxímetro é um oxímetro bem sensível, né, um oxímetro diferenciado, cinco mil reais. Então, aqui em torno, hoje, se fosse comprar esses equipamentos aí, em torno de trinta e cinco, quarenta mil reais. Você, no Bom Dia Cidade. Sete horas, quarenta e oito minutos, espaço que a gente abre para a sua interação. É, gente, horário do comércio hoje até as seis da tarde e amanhã, amanhã é sábado, dia dezesseis, é isso, né, amanhã é sábado, dia dezesseis, é, hoje é quinze. Então, amanhã, o comércio já não vai estar aberto até as cinco da tarde, horário do comércio amanhã até uma hora, tá bom? Que amanhã é o terceiro sábado do mês, beleza? Quem mais participou aqui? O Vinícius, ó, é, deixa eu fazer um elogio, se acessarem a câmera do Jabuti, vão ver que tinha um funcionário da Costa Oeste limpando os letreiros Eu Amo Apucarana, só queria exaltar essa atitude porque creio que não seja a função deles, não sei se é ou não, acho importante fazer um elogio, pra criticar tem muitos, mas pra reconhecer serviço bom são poucos. Valeu Vinícius, é, a gente tá com imagens, o Fernando Alves Martins mandou primeiro, mandar as fotos da Pinharocária, primeiro Anderson, o pessoal que tá nos acompanhando aí nas redes sociais, vai ver imagens da Avenida Pinharocária, foi feito ali o novo asfalto, todo aquele sistema que nós já falamos, foi feito pista de caminhada pra população, região ali do Afonso, do Jardim Cidade Alta, do Iraipuru, é, e os outros bairros adjacentes ali, né, então, o pessoal tem a pista de caminhada, mas, o mato tá alto lá, o pessoal tá na bronca por conta do mato alto em torno da pista de caminhada, fica bem no meio, canteiro central. Então, pessoal da prefeitura, a gente já passa aqui, então, pra poder fazer essa roçagem, dar pelo menos uma limpeza ali na região da Avenida Pinharocária, né, mato alto, vocês veem algumas imagens, você já vê ali a sociedade rural, você vê a extensão da Avenida Pinharocária, mato alto, o pessoal tá pedindo pra que seja feita uma limpeza. E a nossa outra ouvinte, a Paula, ela mandou uma foto de uma residência completamente abandonada lá na rua Rio da Bulha, no núcleo João Paulo. A Paula mandou pra gente, é, por favor, onde faça uma reclamação a respeito de uma casa abandonada, está cheia de mato, trazendo insetos pras casas vizinhas, rua Rio da Bulha, núcleo João Paulo. Você que vai estar nos acompanhando nas redes sociais, vai ver imagens de como tá a situação dessa casa aí, lá no núcleo João Paulo, na rua Rio da Bulha. Ô Paula, já já eu te passo aqui o telefone, né, a prefeitura disponibilizou um telefone pra que seja feita aí a cobrança dessas pessoas, né, que esses proprietários, tanto de terrenos quanto de casas que não estão cuidando. Depois a gente te passa aqui esse telefone, tá certo? Pra você poder entrar em contato e fazer essa denúncia. A Bruna tá perguntando aqui, a Caixa Econômica vai abrir amanhã? Bruna, vamos buscar essa informação hoje, tá certo? Normalmente eles anunciam na quinta-feira se vai abrir ou não, ontem não foi anunciado, a gente vai aguardar. Aliás, falar em Caixa Econômica Federal, muita gente reclamando essa semana aqui sobre a questão dos idosos fazerem prova de vida, somente 30 idosos estão sendo atendidos durante o dia na Caixa Econômica Federal. Eu fui atrás da resposta. O gerente-geral da Caixa Econômica Federal de Apucarana não pôde me atender. Agendou comigo, na semana que vem ele vai explicar o porquê disso, tá bom? ele não pôde me atender, fui dois dias lá, não pôde me atender. Na semana que vem a gente combinou, a gente vai conversar sobre isso, saber o porquê que a Caixa tá atendendo somente 30 pessoas por dia na prova de vida, tá bom? Lá no Facebook a gente teve várias participações, né? E a gente agradece a participação de todo mundo. Vou passar rapidinho lá a Andréia, o Ailton, a Márcia, a Cláudia, o Anderson, o David, o Cláudio, a Silvia, a Ellen, a Márcia, a Maria de Fátima, o José André, a Cida Brás, a Nádia, a Michele Fulaneto, Angélica Cristina, o Walter Biagi, a Jussara, a Graciela, o Maurício, o nosso grande capixaba, a Leonice, a Andréia, Júlio César, muito obrigado a participação de todo mundo aí. a Nádia, inclusive, fez um elogio. Obrigado, Nádia, muito obrigado, Karen. Muito bem, a gente vai pra um breve intervalo comercial, a gente já volta trazendo mais informações, daqui a pouco o prefeito vai falar sobre o contorno leste de Apicaranas, o projeto é muito importante, o prefeito explica daqui a pouquinho pra gente, vamos estar trazendo também notícias do esporte e outras informações pra você aqui dentro do Bom Dia Cidade. Todo mundo queria passar por dois mil e vinte de vez. Melhor ainda é entrar em dois mil e vinte e um com tudo novo e do seu jeito. Vem pras lojas M&M e Feliz Móveis Novos. Guarda-roupa casal com espelhos por cento e vinte e nove e noventa mensais. É nas lojas M&M. Conjunto box casal com molas ensacadas por cento e trinta e nove e noventa mensais. Joga no carnê. Lojas M&M. Compre na loja, no site, no aplicativo e no M&Zap. Apucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e Prefeitura Municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Ano novo e Toyota Zero na garagem. Sua grande oportunidade de ter um Toyota Zero Kilômetro chegou. Novo Corolla 2021 com preço de dezembro de 2020. Abre 4S com 10 mil de bônus. E ainda, a linha Iares com descontos imperdíveis. Toyofar em Apucarana. Avenida Minas Gerais 608 Fone 3162 4400 No trânsito de sentido à vida. Ferragens e Cia Construindo sonhos e a hora certa. 7 horas 54 minutos Bom dia. Construir e reformar tudo em um só lugar Ferragens e Cia A Ferragens e Cia informa que está atendendo normalmente suas lojas e tomando todos os cuidados como uso de máscaras limitação de clientes nas lojas distanciamento entre elas Ferragens e Cia em dois endereços Avenida Aviação e também na Governador Roberto da Silveira se preferir peça pelos telefones 3033-4345 3048-0448 ou pelo Atos 9 968-36283 Ferragens e Cia tudo pra reforma e construção. Ferragens e Cia Farmácia Saúde 100% Puro Whey Probiótica 900 gramas por 89,90 Labitam Vitamina 6012 Homem e Mulher 34,65 Shampoo Darling 350 ml Sem sal vários tipos 6,35 Faça seus pedidos pelo nosso Disque Entrega 3422-1918 ou pelo WhatsApp 99905-8485 Farmácia Saúde Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos totens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF do caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Bom dia, cidade! Um jornal moderno e bem informado. Cotação do mercado econômico. Oferecimento Empório Estamp Tecidos e Malhas. Vamos lá pra cotação dólar. Teve queda de 1,90% e começa a sexta-feira valendo 5,21%. Peso argentino teve queda de 0,11% e começa a sexta valendo 6 centavos de real. Euro teve queda de 1,94% e começa o dia valendo 6,33%. Bovespa teve alta de 1,27%. Começa o dia com 123.340 pontos. Bitcoins tiveram queda de 0,57% e começa o dia valendo 204.217 reais. Quanto a ação de mercado tem um oferecimento da Empório Estamp. Atenção, bonezeiros! Investe em mim! E também você, fabricante de camisetas! Aposta tudo em mim! Garanta a qualidade dos seus produtos com a Empório Estamp, que conta com duas lojas. Eu prometo te fazer feliz! Uma especializada para fabricantes de camisetas e outra para bonezeiros. Tecidos de sarja, alfaiataria, albadão, telas, forro para dublagem e muito mais! Tudo parcelado em três vezes sem juros no cartão. Empório Estamp. Venda para o atacado e varejo. Rua Jornalista Canela Balte, número 31. Bom dia, cidade! Notícia do esporte. Patrocínio Expresso Paloma Excursões e Empório Estamp. Sete horas, cinquenta e sete minutos. A bola está contigo, Anderson Santos. E ontem tivemos jogos da Série B, hein? Operário venceu o CRB por três a dois e o Cuiabá fez quatro a zero no Guarani. Foi o jogo que chamou atenção ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Em uma partida aí que chegou muito próxima de ser cancelada ao longo do dia de ontem por conta aí de um surto de coronavírus que atingiu o Guarani, o Cuiabá fez o dever de casa e deu um passo importante rumo ao acesso à Série A. O time aproveitou ainda uma expulsão de Cristóvão antes dos dez minutos do primeiro tempo, fez dois a zero ainda na etapa inicial com gols de Marcinho e Elton e depois ampliou a vantagem com Rafael Gava e Genilson, uma paraçaí aí com a vitória na Arena Pantanal. O Cuiabá fez esse bom resultado, quatro a zero em cima do Guarani. Aliás, vamos dar uma passadinha aqui na Série B, na tabela da Série B, porque tá assim, ó, o América já classificado pra Série A do ano que vem, sessenta e sete pontos, Chapecoense com sessenta e seis, Cuiabá com cinquenta e oito e CSA com cinquenta e dois. Aí temos Juventude cinquenta e dois, Operário com cinquenta e um, Havaí com quarenta e oito, Ponte Preta quarenta e oito, Guarani com quarenta e oito, enfim, tá bem bolado aí as duas últimas vagas pra classificação da Série, pra Série A no ano que vem. América Mineiro e Chapecoense já estão classificados, Ainda restam duas vagas, pelo menos onze times aí estão brigando por essas duas vagas. Hoje temos jogos aí da Série B, temos Figueirense e Brasil de Pelotas, teremos também Sampaio Correia e Paraná, e também América Mineiro e Botafogo são jogos da Série B. Hoje também temos jogo da Série A, temos Palmeiras e Grêmio, jogo válido aí pela trigésima rodada, abrindo a trigésima rodada do Brasileirão, Palmeiras e Grêmio se enfrentam às nove e meia da noite. Mas ainda em se falando de Série B, a Série B do Cruzeiro como um todo é muito ruim. Não por acaso o time está em décimo terceiro lugar e durante praticamente toda a competição brigou contra o rebaixamento. Mas o que salta aos olhos de forma negativa é a campanha como mandante. Mineirão e agora Independência estiveram longe de ser aí fortalezas do time da competição. Com a derrota para o Oeste, o Cruzeiro se consolidou como segundo pior mandante da Série B, à frente apenas do próprio adversário, lanterna da competição. Em dezessete partidas como mandante, o Cruzeiro conquistou apenas onze pontos, um aproveitamento aí de quarenta e um por cento. Paraná, Botafogo, de São Paulo e Figueirense, todos na zona de rebaixamento, somaram mais pontos em casa do que o Cruzeiro. A Raposa venceu apenas cinco partidas em seus domínios, empatando seis e perdendo outros seis jogos. A fase não está nada boa para o Cruzeirão, hein? E é o seguinte, o Abel, o Abelão, a fase do Abel Braga é tão boa no Internacional que pode superar ele próprio na partida diante do Fortaleza, partida que vai acontecer no domingo pela trigésima rodada do Brasileirão. O treinador buscará repetir a marca de seis vitórias consecutivas na competição, atingida aí pela última vez no ano de dois mil e seis. Além dos titulares da Libertadores e do Mundial, além dos títulos da Libertadores e do Mundial, há quinze anos o técnico levou também a equipe ao vice-campeonato nacional. Na ocasião venceu seis jogos seguidos, frente aí a São Caetano por um a zero, Fluminense e Ponte Preta, ambos por dois a zero, Juventude, Botafogo e Grêmio, todos por um a zero. Atual sequência de cinco triunfos é respaldado por uma solidez defensiva muito grande aí do Inter. O Internacional, só lembrando, está na vice-liderança do campeonato da Série A. O líder é o São Paulo, São Paulo que já perdeu duas partidas aí seguidas. O pessoal já acendeu a luz amarela lá no São Paulo. São Paulo que vai jogar contra o Atlético Paranaense em casa. O Atlético Paranaense vai jogar em casa. Domingão, às quatro horas da tarde, o Atlético Paranaense está em décimo primeiro lugar com trinta e oito pontos e vem aí de um empate. Será que o Furacão vai conseguir deter o líder do campeonato? E o Internacional, assumindo, ou melhor, o Internacional ganhando o jogo no Domingão, pode aí empatar com o São Paulo, vai a cinquenta e seis pontos e pode se tornar o líder do Brasileirão. Lembrando que o Atlético Mineiro está com jogo a menos, está em terceiro lugar com cinquenta pontos e o Flamengo também com jogo a menos, está em quarto lugar com quarenta e nove pontos. Mas eu acho que quem está na briga mesmo com o São Paulo é o Internacional. O Internacional e também o Atlético Mineiro são os times aí que podem passar o São Paulo ainda para se tornar campeão brasileiro. E tem gente, Cadufritas, tem corintiando, só falando assim, estamos subindo, estamos subindo, estamos subindo. Ainda acreditam que vão conseguir alguma coisa a mais aí, além da meio da tabela para esse ano. O pessoal que trabalha em prédio, pega elevador, daí está subindo, só assim para corintianos subirem. Vocês não vão longe não. Por falar em Palmeiras, o Palmeiras encerrou na tarde de ontem os preparativos para enfrentar o Grêmio, hoje, às nove e meia da noite, no Alianço Parque. O técnico Abel Ferreira teve como novidade a presença de Mike lá no gramado. O lateral direito está recuperado da Covid-19. A atividade da tarde de ontem foi técnica e os jogadores que atuaram contra o River Plate saíram mais cedo por conta do desgaste. A tendência é de que o português, o técnico português faça algumas mudanças justamente pelo cansaço, além dos desfalques já conhecidos. Felipe Melo, Wesley, Gabriel Verón e Luan Silva se recuperam de lesões, enquanto Gabriel Menino está suspenso. Oito horas, três minutos, a equipe do Cicobi Danês Apucarana Futsal continua se reforçando para o Campeonato Paranaense da Série Prata 2021. Ontem foi confirmada a renovação de contrato do Andinho e também anunciada a contratação do ala André Nem, do pivô Felipe Papão e do fixo Rodrigo. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Expresso Paloma Excursões. Bom Dia Cidade. Notícias da Cidade. Oito horas, três minutos. Oito horas, três minutos. Vamos atualizar rapidinho aqui os números do Covid-19, Apucarana, Arapongas e também na nossa região. Altaquim Municipal de Saúde confirmou ontem mais uma morte, sessenta e um novos casos de Covid-19 em Apucarana. Segundo o boletim divulgado, o município soma agora cento e nove óbitos provocados pela doença, quatro mil oitocentos e catorze resultados positivos pro coronavírus. Bem, o número de recuperados em Apucarana subiu pra três mil novecentos e vinte e sete. Os novos casos confirmados em testes do LACEM são de trinta homens com idades entre dez e oitenta e um anos e trinta e uma mulheres com idades entre catorze e sessenta e sete anos todos em isolamento domiciliar. Vinte e oito pacientes estão internados, seis na UTI, vinte e dois em leitos de enfermaria. O município tem setecentos e setenta e oito casos ativos da doença. Por Arapongas, Alessandra, como estão os números da Covid? Olha, foi registrado sessenta e cinco novos casos, quarenta e três curados e um óbito por Covid-19. Agora o município chega a oito mil e sessenta e dois casos, sete mil cento e cinquenta e sete já estão curados, isso corresponde a oitenta e oito por cento, setecentos e quarenta e seis ainda estão com a doença e infelizmente cento e cinquenta e nove vieram a óbito. Os resultados desse último dia, né, os exames realizados, entre os sessenta e cinco confirmados, trinta e um são do sexo feminino, com idades entre dezenove e noventa e três anos, trinta e quatro sexo masculino, entre dois anos de idade e sessenta e três anos. O município possui seis pacientes internados em leitos de UTI e oito pacientes internados em leito de enfermaria. Oito horas, cinco minutos na nossa região, Anderson. Vamos dar uma passada aqui nos números do estado. Ontem a Secretaria de Estado da Saúde divulgou cinco mil setecentos e noventa e seis novos casos e setenta e oito mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Bom, sobre esses óbitos, são setenta e oito pacientes, trinta e duas mulheres, quarenta e seis homens, com idades que variam de vinte a noventa e oito anos. Os óbitos aconteceram entre quatro de agosto do ano passado, até quatorze de janeiro desse ano. Nos municípios de Maringá, Londrina, Apucarana, Arapongas, Cascavel, Curitiba, Araucária, Cambé, Faxinal, Guaratuba, Palmital, Ponta Grossa, Rolândia, Toledo, Humo Arama, Almirante Tamandaré, Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourão, Colorado, Cruzeiro do Oeste, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, Guarapuava e Biporã, Jacarezinho, Jandaia do Sul, Mandaguaçu, Mangueirinha, Marialva, Paissandu, Paranaguá, Perubal, Pinhais, Ribeirão Claro e São José dos Pinhais. Os dados acumulados do monitoramento da covid-dezenove mostram agora que o Paraná soma quatrocentos e oitenta e oito mil oitocentos e um casos confirmados, oito mil novecentas e duas mortes em decorrência dessa doença e trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentas e vinte e três pessoas recuperadas do coronavírus. Oito horas seis minutos, trazer uma notícia aqui de Apucarana, muito importante, o prefeito Júnior André Fimax esteve em Curitiba essa semana tratando de diversos assuntos, entre eles a construção do contorno leste, pra que ele esteja no plano rodoviário do Paraná para os próximos anos. E aí o prefeito fala da reunião que ele teve com o deputado Sandro Alex, que garantiu aí que esse projeto pode estar sim aí na questão das concessões. Nós tivemos uma reunião muito importante com o secretário Sandro Alex, secretário de infraestrutura e logística do Paraná, participou comigo o vice prefeito, doutor Paulo Vital, também o presidente da Câmara, vereador Poim e participou também o secretário de saúde, doutor Beto Preto. E essa audiência foi muito importante porque nós abordamos um assunto que é estratégico pra cidade de Apucarana, que é a construção do contorno leste. Esse contorno foi retirado dessa concessão do pedágio e é uma obra que é muito importante pro futuro da nossa cidade. Nós tratamos da construção do contorno leste e também tratamos da finalização da duplicação entre Apucarana e Ponta Grossa. Nós temos a informação de que vão ficar cinquenta e seis quilômetros sem duplicação. E nós fomos então saber do secretário de infraestrutura e logística, que está dentro do governo Ratinho Júnior, organizando os próximos leilões de concessão das rodovias do Paraná, se essas obras estão contempladas. E nós tivemos a resposta afirmativa do secretário de que o contorno leste de Apucarana é uma obra importantíssima pra nós. Está contemplado no próximo leilão de concessões, de rodovia e também o final da duplicação entre Apucarana e Ponta Grossa, uma obra muito importante que ajuda não só Apucarana, mas todo o Vale do Ivaí e todo o Paraná. O contorno leste, ele começa aqui nas proximidades do aeroporto, na Vila Reis e sai lá próximo do solo sagrado. Então é uma obra muito importante e vai garantir o desenvolvimento de toda aquela grande região da cidade. E a duplicação entre Apucarana e Ponta Grossa que é estratégico. Apucarana é um polo logístico e precisa de ter as duplicações todas prontas pra que esse potencial logístico possa ser explorado na sua totalidade. Então foi uma reunião muito importante, tratamos também de outros assuntos ligados à ferrovia e tantos outros assuntos que nós tratamos é junto com o secretário de infraestrutura e logística, o Sandro Alex. Então tá aí o prefeito falando sobre essa questão do contorno leste que espera, está então nos planos do próximo contrato de concessão, né? Das eh das concessionárias das rodovias aqui do Paraná. Ó, a Bonem está contratando costureiras, pré-esportadeira e teloquista com experiência em reta eletrônica pra pregar regulador, salário acima do piso. Aí tô pedindo pra avisar aqui o Lino, da Lino Som, tá contratando também, rapaz que esteja disponível aí pra trabalhar em eventos, tá certo? Entra em contato com o Lino através do nove 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 sete zero cinquenta e quatro oitenta. Nove 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 sete zero cinquenta e quatro oitenta. Chegou pra gente uma reclamação aqui, Anderson. Adri, ela mandou aqui, ó, por favor. Sou Adriene, gostaria de pedir para os moradores de Apucarana terem mais consciências na hora de colocar vidros quebrados no lixo. Essa semana mais um coletor acabou se machucando por falta da responsabilidade, ou seja, irresponsabilidade de moradores, né? Ela inclusive nos mandou o vídeo, é, não vai ser possível rodar, tá no ar o vídeo? Então beleza, tá no ar aí o vídeo que a Adriene mandou, o pai dela é um dos coletores que acabou se machucando. Outro dia a gente trouxe o Rogério, o pessoal da Costa Oeste pedindo pra que as pessoas tenham mais noção, coloque vidros, enrole em jornal, enrole em papel, ou coloque numa caixa de sapato, faça alguma coisa, né? Tenham mais educação até na hora de colocar o lixo. Por favor, gente, onde já se viu colocar, você gostaria que você se cortasse por conta da irresponsabilidade de alguém? Então tá aí, fica também a nossa revolta em relação a isso aqui, ó, é lamentável saber que as pessoas não têm empatia, né? As pessoas, os garis estão ali trabalhando pra ganhar o pão de cada dia e as pessoas não estão nem aí, acham que eles não precisam se cuidar, não merecem respeito, eles merecem muito respeito e merecem mais respeito do que você que colocou esse caco aí e deixou a pessoa se cortar, tá certo? Então a gente pede pelo menos isso, simpatia, na hora de colocar vidro quebrado, enrole no jornal, coloque numa caixa de sapato velho que cê não tá usando, faça alguma coisa, mas proteja pelo menos a integridade física do pessoal que trabalha aí na frente da costa oeste, pessoal que faz a coleta do lixo na nossa cidade. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Oito horas, doze minutos, Anderson Santos volta daqui a pouco a meio-dia, né, Anderson? É isso. Opa, cadê a câmera três? Tá aqui. Não, a câmera dois. Aê, vamos lá. Daqui a pouquinho eu volto meio-dia aqui na noventa e oito, só fechando aqui a minha participação, as aulas da rede municipal de Cambé tem início no dia dezoito de fevereiro, hein? Aqui em Apucarana a gente não tem essa informação nos municípios da nossa região, quando a rede municipal volta as aulas, né? Mas em Cambé, a prefeitura já definiu dia dezoito de fevereiro, as aulas aí serão de forma híbrida. 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 Eita, nós. Olha só, e em Anapongas ontem o, tiveram a reunião aí o sindicato e tal, o pessoal da Prodasa, membros do sindicato dos trabalhadores das indústrias de alimentação e representantes dos trabalhadores grevistas, não compareceram na reunião com membros da diretoria da Prodasa, a fim aí de avançar as negociações para encerrar a greve que atinge a empresa desde o dia dezoito de dezembro. A reunião estava agendada para ontem, deveria ter ocorrido no gabinete do prefeito Sérgio Onofre, né? Chamada aí para auxiliar como mediador, chamado para auxiliar como mediador nas negociações. Bom, os representantes da diretoria levaram para a reunião uma proposta de parcelamento do décimo terceiro salário e também do salário de dezembro. Ainda, segundo os representantes da empresa, eles ressaltaram aí que a indústria está há cerca de um mês sem produção, o que impossibilita de cumprir qualquer acordo em um valor maior do que o do que o proposto em razão da falta de faturamento. Portanto, ontem o sindicato não compareceu, marcou a reunião, mas não compareceu aí para defender os trabalhadores lá da Prodasa. Ótimo dia para todo mundo, ótima sexta-feira, um excelente final de semana desde já também. Atenção José Pedro Barbosa, José Pedro Barbosa, sua CNH foi encontrada, está na recepção da noventa e oito, tá bom? José Pedro Barbosa, sua CNH está na nossa recepção. Alessandra continua até meio dia, né Alessandra? Isso mesmo, só queria dizer que a partir de segunda-feira começa aí o vencimento, tem o vencimento da primeira parcela do IPVA, ou para quem vai fazer a parcela única com aquele desconto de três por cento. Então você que tem o final da placa do seu carro, um e dois, prepare o dinheiro aí, não gaste no final de semana, porque na segunda-feira tem que pagar o IPVA, tá bom? Eu continuo com um bom dia noventa e oito para te fazer companhia até o meio-dia, trazer muita música legal e informação também para você. Muito bem, bom trabalho para você Alessandra, bom trabalho para você Anderson. Obrigado, bom trabalho Cadu. Para todos aí um ótimo e abençoado final de semana, fique com Deus, trabalho nos bastidores, tá gente? Vocês não sabem, eu trabalho nos bastidores, tá? Então vamos lá fazer programação musical, colocar notícia no site também e também buscar matérias para o jornal aí para segunda-feira. Bom fim de semana sem querer ontem, quando eu falei bom descanso, é, foi meio, como que é, sei lá, eu não sei por que que eu falei bom descanso. Pois é, é. E aí, a noite, se caso você passar pelo jabuti, viu, Cadu Freitas pode parar lá e conversar com ele para deixar ele conversando com as capivares. É, se quiser a gente faz uma selfie, a gente registra o momento lá, tá bom? Isso aí. Forte abraço para todos, bom fim de semana, segunda-feira, sete horas da manhã, a gente se fala com Bom Dia Cidade. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas.